E aí galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Farming C1 Later 2015, certo? E dessa vez eu não sei o que nós vamos fazer, mano. Olha lá, eu vendi alguns esqueminhas já, eu fiquei com 59 mil, certo? Coloquei o cara para parar essa terra aqui, mano. Isso aqui não tem nada aqui. Aqui também tem nada interessante, aqui a coletaria tá colhendo e aqui é o tratorzinho, certo? E mano, eu queria, como eu comentei nos últimos vídeos aí, mano, eu queria comprar ou um trator ou uma colheitadeira, velho. Mas só que com 59 mil não vai dar, né mano? Mesmo se eu vender tudo isso aqui que eu tenho, não vai dar, mano. Aí eu tô pensando em comprar uma plantadeira, mano. Né? Mano, tá dando umas queiras de FPS aqui, velho. Meu jogo tá 9 FPS agora, velho. O que que tá acontecendo, mano? Ué, nunca ficou assim, velho. Eu sempre gravei de boinha. Nossa. Que isso, mano. Por que tá assim, velho? Calma aí, galera. Eu vou ver o que tá acontecendo aqui e já volto. Voltamos aqui, pessoal. Era um programa ali, o Photoshop, que eu tinha deixado aberto, mano. Que eu tava fazendo a thumbnail de um vídeo ali. Aí eu deixei aberto, mano. Eu tava comendo meus frames, tudo, velho. Parou. Depositou. E vazou. É, rapaziada. Nesse vídeo aqui eu não tenho muito o que fazer, não, mano. Aqui eu já tava querendo comprar plantadeira mesmo. Quer ver? Vamos ver quantas que tá as plantadeiras aqui, velho. Eu já tava até aqui vendo, ó. Semeadeiras. Não é tão caro assim, mano. Nós tá com essa aqui. É quantos metros que nós tá? Três metros, né? Vamos ver as outras. Essa aqui é só batata. Essa aqui é de seis metros. E planta quase tudo. Mano, pior que a nossa plantadeira é boa, mano. Ela planta até beterraba, velho. Essa daqui já não planta, ó. Mas também a gente vai plantar beterraba nem tão cedo, né? Tem coletadeira de beterraba. Seis metros, cinquenta e dois mil. Esse aqui é só batata. Esse aqui é só milho e beterraba. A qual a gente compra essa aqui? Noventa e um mil. Nove metros, né? Velho, eu não sei o que nós vai comprar, mano. Não sei. O que vocês acham aí? Uma bazooka. Não. Pra que eu quero isso? Agora, né? Agora não é necessário. Ah, vamos ver o que tá em promoção aqui. Opa. Eu já tenho uma dessa, né? Velho, acho que eu vou comprar esse trator aqui, mano. Noventa e quatro mil. Cadê quantos que é? Esse cento e quatorze cavalo e oitenta e quatro cadáver. Mano, mas cento e quatorze cavalo? Eu não tenho um trator de cento e quatro... Esse aqui é bem mais forte porque eu vou comprar um trator pior do que eu já tenho. Colheitadeira. A segunda colheitadeira mais barata que tem é essa aqui da New Holland, ó. TC59. TC59, né? Acho que assim se fala. E... Ela é mais forte, claro. Tem a capacidade maior. Mano, o pior que nós temos que ver quantos que custa... Calma aí. Cento e cinquenta a colheitadeira. Vamos ver quanto custa a plataforma dela. Trinta e dois mil essa. Dezenta e cinco mil essa aqui, velho. De doze metros. Mano, eu vou comprar uma dessa, velho. Só não me... Não me pergunte como. Porque eu vou mostrar para você isso. Calma aí. Deixa eu... Pegar só mais um pouquinho. Eu vou vender esse negócio aqui tudo, mano. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Ali eu vou colocar tudo nesse carretão aqui e vou vender, mano. Pra ver se nós conseguimos... Um pouquinho de dinheiro a mais. E o resto nós pegamos no empréstimo aqui, né? Nós pode pedir mais quanto. Sei lá. Nós pode pedir mais uns... Sei lá. Uns dez mil aí, eu acho. Bora lá. A colheita dele tá quase enchendo. Se não, já encheu, né? E aqui não vai passar por dentro da... Da... Tantação mesmo que não mata, né? Olha lá. Se matasse, nós não passamos por cima, né? Mas como não mata, então nós passamos por cima mesmo. Tomei aí. Calma aí, ô da colheita. Espera aí, mano. Espera aí, ô seu urubu de asa. Mano, para essa colheita dele, vai. Que eu não quero... Descarregar andando, não. Tá, vai assim mesmo. Olha lá os grãos lá dentro da colheita dele, ó. Que da hora. Tá vendo ali pelo espacinho ali, mano? Da hora, né? Ô, caralho. Vamos mais pra cá. Ô, mano. Essa colheita dele não vai parar, não? De todas as quengas. Para aí, velho. Para descarregar. Caramba. O cara não tem o mínimo de respeito, mano. Tá. Quero ver se eu não parar agora. Caramba. Tá. Pode andar mais um pouquinho. Só mais esse restinho, velho. Depois você vai parar e vai descarregar tudo aqui. Ô. Tá bom já, né? Isso. Acabou. Vou lá vender isso aqui. Pegar um empréstimo. E vamos comprar um trator novo. Não, mano. Eu até esqueci que eu ia comprar, velho. Ah, não. A colheita dele não, ó. Velho, tô tão esquecido. Tô tão voado na vida aqui, mano. Tô até esquecendo das minhas novas aquisições. Mentira. Nem comprei ainda. Epa. Gostaram do buraquinho ali, né? Aquele buraquinho ali é top. Aquele espacinho ali foi... Eita, passamos que eu dei alguma coisa ali. Aquele espacinho ali foi totalmente... Como que eu digo? Estratégico. Colocaram no lugar totalmente certo. Enquanto eu já vou pegando outro aqui, ó. Acho que lá parou, né? Lá parou, mano. Ó, o estratul. Tá só o barro, velho. Porém, vai ter que lavar isso aí, mano. Aqui nós tem que ser ostentação. Pode ser tudo feio assim, não. Deixa esse aqui aqui. Não vamos pegar ainda. Ah, descarregou sim, né? Tomara que tenha descarregado. Não tenha bugado, né? Se bugou, aí nós tá fedido. Ah, vamos pegar trigo mesmo. Aqui é 3 mil, ó. É 3 mil. Pensei que era 39 mil. Tá, vamos pegar essas 22 quilos de trigo aí, mano. Ó. Trigo aí como que é, pra quem não sabe, ó. E vai nos afogar, mano. Eita. Ó, tem bastante, hein. Onde é que nós vamos vender? Trigo, caramba. O trigo não tá no seu melhor momento, né? Moinho de vento tá mais caro. Vai ter que ir no moinho de vento. Mostre o moinho de vento. Moinho de vento é para cá. Exatamente. Vai direitão, direitão e direitão. Pronto. Esse é o caminho. Caraca, o negócio aqui tá sujo, hein. Se liga meus pés ali no chão. Malu, pelo céu. Ó, os grãos ficam tudo aqui na parte de trás. Ó, pegou a embalagem da descida aqui. Aí sim, velho. Vai dar 50, mano. Dá 50 por hora aí, velho. Ih. 49. Vai 50, mano. Não sei o que você quer. Sai da frente. Não entra não, mano. Senão é acidente na certa aqui. Não vou parar não. Agora que eu peguei a embalagem aqui do trator. Minho de vento, minho de vento. Tá. Direitão aqui. Só ir direto. Depois você vai direto. E vai direto. Aí chegou. Ó o circo lá, ó. Lá no cafinho. Qualquer dia nós vai lá. Ver um espetáculo, né. Pra ver se os palhaços de lá são bons. Mais uma estradinha aqui. Mano, essas estradinhas aqui de barra aqui. Da hora, né. Eu curti, mano. Eu curti, mano. Eu curti bastante. Eu curti bastante. Ai, ai. Quando é que será que nós vai chegar aí, mano? Porque eu já tô... Não presta, mano. Ué. Será que nessas casas aqui tem nada, né? Nós entra sem olhar mesmo. Tô nem ligando. E eu não tô nem ligando. Caraca, isso aqui é na casa, velho. Se é que nós íamos vender numa lojona, nós íamos vender na casa do vizinho aqui. Aí, já era. Ó o dinheirão. Ó o dinheiro agora, moleque. Olha, olha, olha. Aí sim, garoto. 74 mil. Vamos pegar o empréstimo aqui agora. E só pegamos 5 mil só. Pô, caramba. Nós pegamos 5 mil mesmo, mano. Pegou. Tá, agora nós vai... Para o tempo. Para tudo. Cadê a corretadeira? Para, 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 para. Para que você vai ser vendido. Eu vou levar... Eu vou levar ela lá no... Lá na loja, velho. Porque é melhor, né? Você tá ligado que ela paga mais dinheiro, né? E rá, rá, rá. Então, né? Vai lá. Vai lá vender. Porque aqui é o dinheiro que importa, mano. Vamos colher esse pedacinho aqui, ó. Já era. Hehe. O último pedacinho que a colheitadeira come a shampoo colheu. Tá bom. Vamos... Nós vamos realmente se despedir da shampoo, mano. É, shampoo. Foi bom enquanto durou, viu? Depois nós vamos ver daquela outra plataforma de milho ali também, mano. Da case, né? Porque não... Tem necessidade, né? Porque nós não vai plantar mais milho, quer dizer. Mesmo se nós plantarmos agora, nós estamos de New Holland, né? Ô, caramba. Será que não vai dar certo? Aí, deu certinho. Isso. Vamos ver pra onde que é a loja. Só direitão aqui, né? É. Esquerda e direita. Já era. Vamos ver... Vamos colocar isso aqui, né? Porque nós não vamos vender a colheitadeira cheia, né, mano? Ô, caramba. Ô, cacinho. Cara, que vai, trator. Tá me irritando já, mano. Tá no salto e apertar o tab, né? Era mais fácil ter decidido o trator e entrar de novo. Bora lá, mano. Bora vender... A colheitadeira, shampoo. É, shampoozinha. Foi bom enquanto durou, velho. Vou até... Vou até ir fazendo festa aqui, ó. Com as luzes tudo ligadas, mano. Ih, mas tá de dia. Não vai dar nem pra enxergar direito, ó. Tá, mano. Vamos piscando tudo aqui. Aço. Não, vamos cortar o caminho aqui, shampoo. Você vai... Você vai ser vendida radicalmente agora, ó. Uhul. Andar pela rua é para os fracos. Fala aí, shampoo. Você é zica. Você anda no meio dos matos aqui tudo. No meio das montanhas, ó. Ah, moleque. Dá um salto. Salto do salto e pula agora. Ih, pensei que esse salto ia ser com mais emoção, hein, mano. Não foi tão emocionante quanto eu esperava. Mas vamos lá. Vamos piscando tudo. Piscando aí, meu filho. E eu tomara que dê para a gente comprar o... A plataforma, né, velho? Porque se não der, se não der, se não sobrar dinheiro para nós comprar a plataforma, aí lascou. Quero ver como é que nós vai colher, né? Vender... E vender... E vender... 155 mil. Vixe... Não deu certo. E agora nós vai colher com o quê? Vixe, velho. Cadê aquela plataforma de milho que eu tenho? É essa? Não é essa, mano. Caraca, nós temos uma plataforma de patrão, hein. Vou ter que vender, velho. 24 mil. Caramba, se lascar, mano. Isso não foi uma boa ideia, velho, que nós fez. 32 mil. Faltou pouquinho só, velho. Vou ter que vender alguma coisa, mano. Não vai ter como. Não vai ter jeito. Nós vamos ter que vender alguma coisa. Eu vou até ver o que nós vamos vender aqui. O que tiver aqui, nós vamos vender. Nossa, que mancado, hein, velho. Isso não foi uma boa ideia, mano. Era para você ter feito as contas. Caraca, pelo menos nós já sabemos. Próxima vez nós fazemos as contas, né. Vamos vender cevada, é a única coisa que tem. Vai, mano. Enche de cevada aí. Onde é que nós vamos vender a cevada? Cevada? Vixe, cevada está caindo. O preço do auxílio de cereais está mais caro. Ô, caramba. Nem vi direito aqui, mano. Tinha mais um. Feiramos. O auxílio de cereais aqui. Vamos vender, ó. Onde é que é esses filhos de cereais aqui? Pelo menos é aqui perto. A gente vai gastar muito diesel para ir lá vender. É. Tá, ô, seu aqui, mano. Não, acho que eu estou ligado. Não, acho que é esse aqui já. Ah, não. Vamos pular aqui que eu estou com pressa, mano. Estou com pressa. Senão daqui a pouco passa o vídeo inteiro e nós não... Vamos para uma coletadeira nova, né, mano. Acho que é ali em cima. É lá mesmo. É top lá a lojinha de vender, hein. Tem até uma balança lá. Vamos passar na balança para ver quantos quilos nós estamos pesando. Para ver se nós estamos gordinhos. Cadê? Aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Força, meu trator. Então nós compramos uma coletadeira mesmo, hein, pessoal. Agora a próxima quizão vai ter que ser um trator, hein. Fala a verdade aí, mano. O trator é o que nós estamos necessitando, mano. Olha para isso. O trator está com a carretinha quase vazia e está aí morrendo. Olha aí a balança aqui, ó. Vamos pesar. Vamos pesar aqui, mano. Opa, opa. Pedi para parar, parou. É só isso, né, mano? 11.882 quilos. Caramba, o trator pesa mais do que a carretinha, mano. Vamos fazer a volta aqui e vamos deixar só a caretinha em cima. Tira o trator para fora e deixa só a caretinha em cima. Só a caretinha em cima e continua 11.000. Vixe, é meio bugado esse negócio, hein. Ah, não. Agora mudou lá. 5.900 e alguma coisa. É, agora... Agora falou a verdade, mano. Eu sei que estava bugado esse negócio aí. Vamos vender, vai, mano. Não dá 32.000, vai. Isso, garoto. Deu 33.000. Vai sobrar 1.000 pontos, mano. Isso. Ó, queria comprar isso aqui, ó. Tá, mas vai isso aqui. Aí, caraca. Bora, vai, mano. Se liga nessa TV 59 aqui, ó. Bicho, é bonito, hein, mano. É a plataforma, né? Grandes vantagens, não, hein, mano. Não é muita coisa maior do que a outra, não. Eu vou ver se é o mesmo tamanho. Mas, enfim, a coletadeira é bem melhor, né, mano. Olha, se liga no interior, velho. Marca a velocidade ali no canto. Vamos ver. Tem um raidinho aqui. Vamos ligar o radinho, mano. Olha o mais que tem de bom aqui. Tem um banquinho ali pra quem quiser colher junto comigo. Tem uns esqueminha aqui. O retrovisor ali. O par, condicionado. Da hora. Opa, passei por cima do cara ali. Desculpa aí, amigão. É, velho. Agora sim. Nós tá de coletadeira de malandro. Ó, aqui atrás podia ter uma cobertura nesse motor aqui, hein, mano. Caracos. Vamos apertar o X pra desdobrar. Aê, tá abrindo. Ué, sobe só isso. Pensei que ia abrir pra caramba, velho. Tô falando do... Do tetinho aqui em cima, ó. Tipo um teto que tem, mano. Olha lá, ó. Pensei que ia abrir e ficar gigantão. Ficar aberto. O negócio é reganhado. Mas não ficou, não. Ficou de boa. Olha lá. Tem bastante espaço, hein. Tem bastante espacinho, mano. É, velho. Uma bela coletadeira. Nós compramos e depois vamos ter que comprar uma plataforma maior. Deixa eu ver o tamanho desse cano aqui. Se dá pra comprar uma plataforma maior. Ih, é. É, velho. Vai ser meio complicado, né. Vai ser meio complicadinho, mas tudo bem. Olha lá. Tomara aquela colha mais rápido que a outra, né. A outra só colhe a 10 por hora. Vamos ver quantos que essa aqui colhe. Quantos por hora que essa que vai colher, será, hein. Vamos ligar os farolzinhos. Da hora. Vamos ligar o giroflex. Não é giroflex, né, meu filho. É giroflex. Viu? Você fala, você fala, mano. Viu? Você fala, você fala. Pensando quando você fala, não, hein. É, meu queridinho. Essa colheitadeira aqui foi louca, hein. Bora lá. Onde é que nós parou ali, né. Ó, mano. Acho que uma coisa que eles deviam mudar no farming é isso aí, velho. Se passar por cima da plantação, matar, mano. Aqui não mata. Só faltou isso pra ficar melhor. Farming. Melhor do que já tá, né. Olha lá, vamos ver. Ih, é maiorzinho assim, hein. Pouca coisa, mas é. Ou não? Não, é o mesmo tamanho, mano. Olha o barulhão dela. Caracolace. Ih, filhão. Calma aí. Eu quero pegar aqui, ó. Quero vir aqui, ó. Isso, garoto. Opa. Quero pegar a carona aqui. Opa. Ih, tá deixando palha. Acho que é melhor você não deixar palha, não, meu filho. Vem aqui, vem aqui. Não deixa palha, não. Vem cá, sobe na escada aqui. Sobe na escada aí, caramba. Opa. Ó. Ih, não pode pisar aqui, mas eu piso, mano. Eu, filha da mãe, não deixa palha, não. Cadê? Para de graça aí, vai. Não tô gostando dessa sua graça aí de deixar palha. Não gosto. Vem aqui. Vai, colhe aí para mim. Caramba, o barulhinho dessa coletadora é meio... Essa coletadeira é meio doida, né? Caramba, eu não desliguei isso aqui. Ô, vai se lascar, mano. Isso. Agora, fala da pata. Isso, meu garoto. Deixa eu ver aqui se ela era maior que a outra. Xampura é essa. Tinha 4.2 metros. Isso aqui é 5.5, ó. Realmente é pouca coisa maior. É, mas já é uma... Já é uma evolução, né? Vamos ver usar nada aqui, mano. Mas tem um desse. De 2 metros. 2,5 metros. Maior de 6 metros. Mano, eu nunca usei isso aqui. No outro farming. Nesse aqui também até agora eu não usei. Ô, vamos comprar as galinhas aqui, mano. Compra a galinha aí. Compra. Galinha. 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 Vamos gastar até chegar a uns mil conto ali com galinha. Caraca, 70 euros uma galinha. Galinha é cara da bexiga, mano. Tá bom. É, rapaziada. Acho que o vídeo foi esse. Foi mais pra comprar aí. Pra comprar essa colheitadeira aí mesmo, né, mano? Eu tava meio indeciso porque eu comprava. Você comprava o trator, você comprava a colheitadeira. Acabei que eu comprei a colheitadeira, né? E agora a próxima compra, nós vamos ter que fazer uma compra de um trator, hein, mano? Olha lá. Se liga esse trator aqui, ó. Vamos ver se ele corre mais. Olha lá, mano. Ele ficou uma carretinha vazia. Vamos ver se ele corre bastante. Aqui tá uma descida. Aqui não vale, né, mano? Ah, não. Aqui não vale não, mano. Aqui tá na descida. Pera aí. Vamos ver quando acabar a descidão aqui. Opa, essa roça 22 aqui tá me chamando a atenção, hein, velho? Pela 27 ali é legal também, mas essa 22 aqui tá me chamando muita atenção, hein? Quantos que ela custa? Quantos milhão você custa? 157 mil euros. Essa rocinha aqui tá cara. Qual que é a maior roça do jogo, é? Nossa, acho que é essa 22, hein, mano? Olha, eu acho que essa 22 aqui é a maior do jogo. É a 22, tem a 35 ali também, né? Não, tem a 34 ali também. A 34 ali também é grandinha. Não, mas a 35... Ah, sei lá qual que é a roça maior desse jogo. Olha o trator, pensei que ele ia sofrer aqui com o mesmo sem carga. Não tá sofrendo agora. Que mentira que é essa? Só porque eu ia falar que ele tava ruim, que tinha que comprar outro. Esse filho ia dar a mão aqui. Pô, acho que eu tô indo pro caminho errado, hein? É, tô indo pro caminho errado. Eu não tô indo pra lá. Isso. Vai, força, mano. Força, meu filho. Vai, 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 mano. Não sei o que você consegue. Vai, 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 vai. Vai, força na peruca. Aê. Então, galera. O vídeo foi esse. Eu vou pedindo pra vocês deixarem aí seu like, por favor. Se você gostou do vídeo aí, né? Isso ajuda bastante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, né? E é isso aí, beleza? Obrigado pra quem assistiu o vídeo aí. Obrigado por tudo. Valeu e fui! E aí